Em tensura, todo mundo ama o Diablo e isso não é um exagero. Todos os fãs da série amam o Diablo e sabem que ele é um ótimo personagem. E não apenas um ótimo personagem, como ele também é incrivelmente leal ao Rimuru, devotando todo o seu ser e todo o seu poder para ajudar o seu mestre de todas as formas que ele puder. E isso inclui até mesmo as suas evoluções. O Diablo, que tinha parado de buscar pela força, começou a buscar pelo poder novamente, depois de conhecer o Rimuru. E por isso, a sua força e evoluções são dedicadas completamente ao seu mestre. E é a força do Diablo que faz ele ser um subordinado especial dentre os outros. Porque, enquanto a maior parte dos subordinados do Rimuru tiveram suas habilidades finais evoluídas pelo Rafael ou pela Ciel, O Diablo não. O Diablo buscou chegar nesse nível sozinho. Depois de, claro, descobrir que elas existiam. E até que foi rápido. Ele descobriu e blá, ganhou. Foi assim, ganhando um poder extremamente poderoso. Ganhando um poder extremo sozinho apenas ele. E tudo isso para servir ao Rimuru. Então agora, qual é o poder supremo que o Diablo ganhou sozinho? O poder secreto dele, o poder que ele nunca usou no anime. E que, bom, para você ver na novel, você teria que ter lido até lá na frente. Você quer saber sobre isso? Se eu vou te falar isso, agora. E é claro que eu preciso avisar que esse vídeo contém spoilers da novel. Então eu vou mostrar para o seu contém risco aqui, meu parceirinho. E olha, eu vou te falar que para alcançar esse poder supremo, a primeira coisa que o Diablo fez foi meditar. Depois que ele meditou, ele deixou o like aqui nesse vídeo. Porque enquanto meditava, ele meditou assistindo o Green Animes. Então ele deixou o like e você tem que fazer a mesma coisa. Deixa o seu like, se inscreve aí, coloquei o papo reto. Faça o meu Diablo e siga o exemplo desse diabinho. E bom, tudo começou quando o Rimuru, e toda a Tempest, entrou em uma guerra contra o Império do Oriente. Onde, após a sua primeira rodada de batalhas, o Rimuru já tinha colhido almas o suficiente para evoluir alguns de seus subordinados para verdadeiros lordes demônios. Se antes eles eram poderosos, espere até que eles se tornem verdadeiros lordes demônios. Eles vão se tornar monstros completamente diferentes e muito mais poderosos, meus amigos. E depois de mais alguns rounds na guerra, que o Império atacava ele e ele exterminava seus inimigos, finalmente chegou a hora. Ele tinha almas o suficiente para evoluir todos os seus doze subordinados, todos os seus doze executivos. E assim, o Diablo junto com os outros, se tornou um verdadeiro lorde demônio. Um lorde demônio que finalmente despertou. E quando isso aconteceu, o Diablo ascendeu a um dos seres mais poderosos de todo o mundo. Mas não foi apenas a evolução, meus amigos. A maneira como o Diablo não desperdiçou um pingo de energia, como ele controlou perfeitamente a energia de sua evolução, surpreendeu até mesmo o Rimuru. Fez até mesmo o Rimuru reconhecer para si mesmo que o Diablo agora tinha se tornado um monstro absoluto. O Diablo não desperdiçou um pingo de poder da evolução, enquanto todos os outros claramente não conseguiram reter completamente cada pedaço dele. E quando o Diablo evoluiu, ele não apenas ganhou mais poder, como ele também conseguiu maiores objetivos. Ele colocou seus olhos em uma maneira de conseguir um novo tipo de habilidade novamente. Uma habilidade mais poderosa. Outro nível de poder que ele ainda não possuía. E isso é claro, as habilidades finais. E quem atiçou o Diablo a pensar dessa forma para conseguir mais habilidades foi o Gui Crimson, que ficou se gabando de ter as habilidades finais para ele. Mal sabia o Gui que ele acabou criando um monstro. Muito obrigado, Gui. Muito obrigado. E agora que o Diablo já tinha conhecimento sobre as habilidades finais, que as habilidades fariam ele ir até outro patamar de poder facilmente, ao contrário dos outros lordes do Rimuru, que ganharam suas habilidades através do Rafael ou da Ciel, o Diablo, não. O Diablo queria despertar sua habilidade final sozinho. Ele queria criar a sua própria força para ser digno e servir ao Rimuru com todo o seu ser. E é claro que ele também falou algumas linhas como agora o Vermelho vai ver, ou ficou se gabando e agora, bom, eu vou mostrar minhas habilidades novas para ele. Mas é claro, essa treta aí com o Gui, nós deixamos isso aí para outro dia. Foi o Gui que começou, foi o Gui que tem que aguentar o Diablo depois, indo lá no castelo dele destruindo tudo, afinal. E bom, o Diablo realmente conseguiu fazer isso. Ele realmente consegue essa façanha. E na real, ele se gaba de que isso não foi algo difícil de se fazer. Muito pelo contrário, foi algo rápido. Foi algo que, depois que ele entendeu o que ele precisava, ele começou a pensar uma maneira de fazer isso. E em pouco tempo, ele já tinha conseguido conquistar ela. O Diablo, se eu não me engano, foi uma das pessoas mais rápidas de toda a Light Nova de Tensura a conquistar suas habilidades finais. Só não tão rápido quanto o Rimuru. Porque é claro, o Rimuru teve a ajuda do Rafael e da Ciel. Então foi muito mais rápido ainda para ele. Mas o Diablo, ainda assim, foi incrívelmente rápido. Nunca vimos alguém tão rápido quanto ele, além do nosso queridíssimo Slime. E é claro, isso também foi o mesmo com as outras primordiais. Logo depois de elas despertarem como verdadeiras lojas de demônios, sozinhas, elas conseguiram entender o processo de criação de uma nova habilidade. Elas entenderam o que faltavam para elas. E logo, elas conseguiram fazer o que precisavam. Só que tem uma diferença entre elas e o Diablo. Porque o Diablo foi mais rápido ainda. O cara é um monstro quando se trata de poder evolutivo. Elas entenderam durante batalhas. Elas entenderam o que faltavam nelas enquanto elas batalhavam contra inimigos fortes. O Diablo não. Assim que ele evoluiu, ele já colocou seus olhos em outra meta. E foi assim escalando até se tornar o mais poderoso dentre os primordiais. E ele teve sucesso em evoluir suas habilidades para uma habilidade final. Além de ter sucesso em aprender a controlar ela sozinha também. Porque outra coisa que não é dito na obra. Não, é dito só que poucas vezes. Que uma coisa é você ter uma habilidade final. Outra coisa é você saber usar ela. Habilidades finais não são coisas fáceis de se aprender a usar. Elas são coisas complicadas. E demora muito tempo para alguém ter realmente uma experiência em usar ela. E o Diablo não. Assim que ele criou ela, ele aprendeu a usar ela sozinho tranquilamente. É como se ele tivesse uma mini-seal na cabeça dele de tão bolado que esse cara é. E isso mostra, novamente, o quão poderoso é o nosso Diablinho. E é claro que a habilidade final que ele ganhou foi a Rei da Tentação, Azazel. Que aconteceu após ele sacrificar o seu grande sábio e a habilidade Tentador para isso. E a Azazel é uma habilidade extremamente poderosa. Tanto que, se você pegar a Azazel, ela pode rivalizar facilmente com a habilidade final do Rimuru no final da obra. Sim, meus amigos, a habilidade final do Diablo pode rivalizar com uma das habilidades finais do Rimuru no final da obra. Isso é o quão poderoso o Diablo se tornou, carinhas. E ela dá alguns benefícios básicos, como a aceleração de pensamento, barreiras, toda a criação. Que é o básico do básico que todos nós já sabemos que todas as habilidades possuem. Mas o poder real dela consiste na dominação do espaço-tempo, o mundo da tentação e a punição de dominação. A dominação do espaço-tempo é basicamente porque ele domina, ele tem um controle sobre o espaço-tempo. E com isso, ele pode mexer o quanto quiser. E através disso, ele cria o seu mundo da tentação. Que é um mundo imaginário, onde ele cria com as suas próprias magícolas, onde ele governa esse mundo. Como se fosse um deus. Tudo no mundo da tentação pertence ao Diablo. E ele pode fazer qualquer coisa pra ele. Se um inimigo entrou nesse mundo, a morte é com certeza confirmada. Um mundo completamente, inteiramente, feito pelo Diablo. E em seguida, nós temos a punição da dominação. Que é quando ele sobrepulga. Que é quando o Diablo esmaga a vontade de alguém inferior a dele. Colocando a sua própria vontade na pessoa. E assim, essa pessoa se torna ligada ao Diablo. E ele controla completamente o destino dessa pessoa, suas ações, sua vida e sua morte. Como é o caso que ele usou em um bispo da igreja, durante o Arco 7 da Let Novel. Onde ele sobrejugou esse personagem. E esse personagem se tornou meio que um escravo do Diablo. Até claro, a sua morte acontecer e o Diablo sentir ela. Inclusive, antes mesmo dessa habilidade subir para uma habilidade final. Ela ainda era muito poderosa. Porque ela tinha alguns desses recursos também. Ou seja, uma habilidade única. Que já era muito poderosa. Se transformou em uma habilidade final extremamente roubada. E apenas olhando para o que eu acabei de falar. Você já sabe que o Diablo é muito poderoso. Você sabe que ele está em outro nível de poder. Mas esse não é o verdadeiro poder dele. O verdadeiro poder do Diablo é a sua mente. Porque ele é incrivelmente inteligente. E quando eu digo isso. Não é apenas porque ele foi capaz de dominar a sua habilidade final em tempo recorde. Mas também porque se você parar para ver várias situações na obra. Diversas vezes o Diablo chegou às mesmas conclusões. Que Rafael ou Ciel antes mesmo que o Rimuru. Enquanto o Rimuru pensava em alguma coisa. Quando Ciel ou Rafael estavam trabalhando para dar essa resposta. O Diablo também havia pensado nela. Não digo que o Diablo é tão inteligente quanto Rafael ou quanto Ciel. Mas ele diversas vezes se mostrou ser tão capaz quanto eles. Mostrando que o Diablo é incrivelmente inteligente. O Diablo é um monstro evolutivo. Ele controlou sua habilidade final em tempo recorde. Ele controlou sua evolução tão fácil quanto tomar água. Ele consegue pensar em planos e executar eles. Estando 10 passos à frente de seus oponentes. Como em Farminos novamente. Onde ele dominou e sobrejogou uma nação inteira de uma forma fantástica meus amigos. E acima de tudo isso ele é o único subordinado do Rimuru. Que já fez o Rimuru soar frio contra. Quando o Zegu evoluiu o Rimuru pensou. Nossa ele ficou muito poderoso. Eu acho que nem o Beimaru conseguiria derrotar ele. Mas o Diablo é o único que quando evoluiu o Rimuru pensou. O Diablo pode acabar ficando mais forte até mesmo do que eu nesse ritmo. O Diablo foi o único subordinado do Rimuru. Que fez o Rimuru ter medo dele durante suas evoluções. E durante suas amostras de poder. Tanto que é por isso que o Diablo se torna o seu braço direito inseparável. O Diablo é um pacote completo. Mas o seu poder secreto não é a sua força. E sim a sua mente. Sendo capaz de planejar e executar perfeitamente seus planos. Sempre que ele começa. Sendo capaz de evoluir sozinho e ficar mais poderoso do que qualquer outro. Sozinho ele pode evoluir. Sozinho ele fica mais forte. E sozinho o Diablo é um exército. O Diablo no fim das contas é o Diablo. E ele é alguém digno de ser o vice-rei de Tempest. E sabe uma coisa curiosa? O Diablo quase nunca luta dentro da obra. Ou ele simplesmente mata a pessoa tão rápido que ninguém viu ele chegando. Ou ele simplesmente não luta. Você achar uma cena do Diablo lutando contra alguém. Em uma cena dentro da Light Novel é extremamente difícil. Na Web Novel tu pode até achar algumas ceninhas a mais. Porém, na Light Novel o Diablo quase nunca luta. E quando ele luta ele apenas brinca com seus inimigos. Porque ele é extremamente poderoso. E pode fazer isso. E bom, esse meus amigos foi o poder secreto. O poder supremo do Diablo. E por incrível que pareça, não é suas habilidades. E sim, o seu cérebro. E aí meus amigos, gostaram? Se você gostou, comenta aí embaixo o que você acha sobre os poderes do nosso Diablinho, Diabrão, Diabluso. Certo? É o nosso personagem favorito de toda obra de censura. Porque eu gosto tanto do Diablo. Mas tanto do Diablo. Que meus amigos, eu estou pensando em fazer uma camiseta só dele aqui para o canal. Então é aquilo. Agora eu vou concluindo o vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui. Porque o seu like e a sua inscrição ajudam demais o meu trabalho. O seu like e a sua inscrição me ajudam de uma maneira espetacular, meus amigos. Então não se esqueça, deixa o like e se inscreve. Então agora, eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo e falou. Um beijo e falou. Obrigado.